Decidi viver agora, desde que pensei em mim, quase tudo mudou. Ela mesmo quis ir embora, me enganou e me traiu, fingiu e abusou. Sempre foi feliz, teve o que bem quis e mesmo assim, ela nem me ligou, só me fez sofrer, sem querer saber, e agora? Ela chora, que vou fazer lamento, que vou fazer lamento. Que posso eu fazer lamento, que vou fazer lamento. Que posso eu fazer lamento, que posso eu fazer lamento. 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 Obrigado.